25 anos de carreira, a mãe da Dalva já gravou 11 discos, tem disco de ouro, foi sucesso com a banda das meninas, está na carreira solo há algum tempo, disco de platina, já se apresentou em Portugal, Estados Unidos, Argentina e Chile. A partir desse momento, a galera está de pé para receber Carla Cristina! É Fausto! Aplausos 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 Mãozinha na cabeça, prepara pra balançar. Volteira, semana passada, é a notícia que tá rolando no artista. Deixa eu ir pra galera. Quando a pista tá lotada, ela balança. Saiu de casa, pois a noite é uma criança. Até princesa tem o seu momento trança. Vamos fazer comigo, meninas? Se liga! Balança, 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 balança. Balança, 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 balança. Balança, 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 vai balançar. Com a mãozinha na cabeça, prepara pra balançar. Balança, 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 vai balançar. Balança, 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 balançou. Balança, 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 vai balançar. Com a mãozinha na cabeça, prepara, prepara. Balança, 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 vai balançar. Balança, balança, balançou. Balançou, balançou. Balança, 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 vai balançar. A mãozinha na cabeça, prepara pra balançar Balançar, balançar, vai balançar Balançar, 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 balançou, vem, vem Balançar, balançar, vai balançar A mãozinha na cabeça, prepara pra balançar Super! Carla Cristina, filha da Dona Dalva Aqui, confirmando o Praia do Forte, dia 1, dia 2 Natal, dia 4, trancoso, Salvador, na Bahia Fausto, eu quero te agradecer mais uma vez Apresentadora, cantora Quero te agradecer, sempre o carinho Eu tenho que falar uma coisa pra galera de casa Ao longo desses 22 anos, eu conheço esse cara É dos apresentadores desse país, um dos maiores, vocês sabem Mas o que mais é generoso, é atencioso, não somente com os artistas A turma que trabalha aqui na TV, é testemunha, sabe o que eu tô falando Generosidade, carinho, respeito, esse cara é gigante demais Obrigada Fausto! Obrigada gente, beijo! Obrigado cara, maravilha, sucesso!